A mesa é teu corpo, ó Cristo eu encontro Pão da vida, alimento pra minha alma No cálice teu sangue, tão precioso Fonte de perdão que me renova Lembro do Getsemane, da tua dor Da cruz e do teu grande sofrimento Mas vejo a vitória sobre a morte E a esperança de um novo tempo Que honra poder participar Dessa ceia santa tão especial Em teu corpo e sangue eu me renovo E o meu amor por ti cresce mais Cada pedaço desse pão me lembra Teu sacrifício, teu amor tão puro Na tua mesa encontro paz e vida Em cada gole teu cuidado eu sinto Que honra poder participar Dessa ceia santa tão especial Em teu corpo e sangue eu me renovo E o meu amor por ti cresce mais E juntos somos um só corpo agora Partilhando a mesma fé e esperança Nessa comunhão encontramos força Rumo ao céu onde só a dor não está Que honra poder participar Que honra poder participar Dessa ceia santa tão especial Em teu corpo e sangue eu me renovo E o meu amor por ti cresce mais 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 E o meu amor por ti cresce mais